Oi pessoal, tudo bem? Olha aí o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês de resenha de perfumes que eu tenho aqui em minha coleção. E o perfume que eu estou trazendo desta vez foi um perfume que eu ganhei das meninas lá de O Boticário, daqui da minha cidade de Rio Verde, Goiás da loja do Calçadão. Quem mora aqui em Rio Verde sabe qual é a loja que eu tô falando de frente do Itaú. As meninas lá, gente, são tão educadas, gente fina, humilde, assim, não tem como eu escolher uma palavra certa, sabe? Somente uma palavra pra descrever o tanto que elas são profissionais, o tanto que elas são prestativas, sabe? Gosto muito delas, elas estão sempre me dando aí um perfume ou outro, ou melhor, uma amostra. Léo, mas você vai fazer resenha com amostra? Sim, gente, elas me deram duas amostras, eu passei o dia inteiro com uma amostra. Eu gosto de passar bem aqui, ó, debaixo do meu nariz, até no meu nariz eu passo bem a amostra pra poder ir sentindo o perfume e trazer uma resenha mais concreta pra vocês. Aí no outro dia eu continuo passando a segunda amostra. A amostra que ela me deu, gente, foi no mês do orgulho, orgulho LGBTQIA+, que várias marcas, né, se dispõem a mudar aí, né, o layout, mudar aí as cores, trazendo mais arco-íris pra mostrar aí o respeito com o próximo. Olha só que gracinha por fora vem esse arco-íris. Estão vendo? Escrito insensatez. Ele é tão diferente que ele é escrito até de cabeça pra baixo. Quando tá escrito de cabeça pra baixo, opa, eu coloquei também a minha amostra de cabeça pra baixo e quase que eu deixo cair aqui. Olha aqui o frasco. Que coisa mais linda. Escrito insensatez, orgulho de 100ml. Então nesse mês aí, que foi, né, com a campanha do LGBT, que aí a mais eles colocaram escrito orgulho. O insensatez é conhecido como um perfume, gente, unissex. Já é um perfume aí, ó, bem clássico do Boticário, que tem, ó, anos aí no mundo da perfumaria. Pra vocês terem uma noção, eu tava lendo um comentário aqui de outras pessoas que já usam ele, comprovando que ele é um perfume tradicional. Tem uma cliente que diz aqui, a chama Gislaine, que ela usa há mais de 20 anos. E quando saiu de linha no Brasil, porque esse perfume já chegou a sair de linha, ela comprava em Portugal. Olha só, gente, o que a pessoa fazia pra ter esse perfume. Que passava o endereço dela pra um amigo na França pra ele enviar pra ela pra cá no Brasil. Ou seja, esse perfume aqui tem muitos fãs. Você acaba gostando cada vez mais dele se você gosta desse cheiro fresco, cítrico. No site do Boticário, gente, ele tá custando R$114,90. Tô vendo agora em janeiro de 2022. Esse é o preço que diz aqui na internet, no site do Boticário. Aqui no site, dá uma olhada a mais. Ele é considerado feminino, é engraçado. Porque aqui deveria estar escrito que é um perfume na categoria unissex. Porque na própria loja, no próprio comercial, em várias coisas que você fica sabendo deste perfume, ele é considerado unissex. E aí você entra aqui no site, tá escrito feminino. Eu não sei porquê. A concentração dele, gente, é considerada um desodorante. Colô, eu fico falando perfume como se fosse um eu de parfum. Mas quem acompanha aqui as minhas resenhas, sabe que qualquer cheirinho que eu tenho pode ser um bar splash que eu vou estar chamando de perfume. E depois eu falo mais aí sobre a categoria dele. A Boticário tá trazendo aí, levantando a bandeira, do produto ser mais... ser mais não. Ser totalmente vegano. Ou seja, não tem crueldade com os animais. E esse perfume tá dentro aí desta propriedade. Esse perfume, ele é considerado fresco e cítrico. Vou te falar quais são as notas que diz ter dentro dele. A metáfora. Ou seja, então, gente, ele é um cítrico fresco. Léo, o que você sente de fato quando você passa aí em você? Eu sinto um perfume fresco mesmo, como diz aqui, cítrico. Mas eu não sinto esse cítrico da tangerina. E nem me remete lembrança também da fruta de abacaxi. O que me lembra mesmo, gente, é aquele limão... Eu digo que é o limão da roça, que é o limão que tá fazendo. Aquele limão verde. Aquele limão que as pessoas chamam como limão verdadeiro, sabe? Aquele cheiro gostoso. Não é um limão siciliano, não. É aquele limão verde mesmo que você descasca e levanta aquele cheiro gostoso pra você fazer o seu suco, pra você fazer a sua água de jejum. Eu digo água de jejum porque eu tenho essa mania de todos os dias acordar e espremer um limão e tomar com um copo d'água que dizem que limpa os órgãos, limpa o sangue e tudo mais. E eu amo sentir esse cheiro de quando eu estou descascando, de quando eu estou espremendo esse limão. E esse perfume, de fato, é esse cheiro, gente. E o mais legal de tudo, que é esse cheiro chique. Sabe um cheiro fresco, cítrico, mas chique? Com um que de sofisticado, traz uma sofisticação nesse cítrico aqui dentro deste perfume. Eu não consigo sentir esse floral e também não consigo sentir essa nota, a intensidade da madeira que tem aqui dentro. Eu sinto, de fato, somente esse cheiro gostoso, cítrico, de um limão. Pode ser um limão tai chi, pode ser um limão china. Aqueles limões verdinhos, sabe? Que a gente conhece como, pelo menos eu conheço como o limão da roça. É incrível mesmo. A fixação na minha pele é aquela coisa, né, gente? Fixa no máximo em umas duas horas. Tem uma projeção de 30 minutos, 40 minutos, no máximo. Me diz aqui nos comentários como é a projeção, a fixação em você e na sua pele quando você usa esse perfume, que eu tô muito curioso de saber como que é, né, a intensidade deste desodorante colônia na pele de outras pessoas. E me diz também se você conhece ele, como que é aí a desenvoltura dele na sua pele. Você já é inscrito aqui no canal, não é? Então se inscreve. Tô sempre trazendo aqui vídeos legais para você, para nós discutirmos, falarmos mais sobre perfumes, produtos para a nossa beleza do dia a dia. Clica no dedão pra cima, clica no sininho aí, porque você clicando nele, ativando ele, sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Forte abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.